Donald Trump foi eleito presidente dos Estados Unidos. E agora, o que fazer? Pois é, depois de quatro anos ele volta à Casa Branca, mas no fim das contas, o que interessa para mim, para você, é o que isso impacta lá nos Estados Unidos, aqui no Brasil e no nosso bolso, o meu e no seu investimento. É sobre isso que eu vou falar nesse episódio. Bom, vamos lá. Você que está chegando agora, já vai deixando o like. E aí, que você que ainda não é inscrito, se inscreve no canal também, porque isso é importante para o canal e também para você ser notificado quando a gente lança novos episódios. Você que é novo aqui, ainda não sabe, a gente lança episódio toda quarta-feira. Então, já se inscreve e ativa as notificações para você saber quando a gente vai lançar um novo episódio. E bora lá, né? Quero, antes de iniciar o tema central desse episódio, deixar claro aqui um alerta. O Money Play é um canal, você que está com a gente aqui há mais tempo, sabe que a gente não tem viés político. O nosso intuito aqui é passar as informações da forma que tem que ser passadas para que você, ou brasileiro comum, saiba como tomar boas decisões, independente do cenário. Então, se você está aqui para... Ah, eu quero viés político, eu quero entrar em discussão aí nos comentários, quero xingar meu opositor, aqui isso não vai acontecer. Apesar de que nos comentários, às vezes, quebra o pau, tá? Mas aí não é culpa minha. O conteúdo não é para isso. Quero deixar bem claro. Então, o que a gente foca aqui, principalmente? Quem acompanha o nosso conteúdo já percebeu isso. A gente sempre vai focar no crescimento do patrimônio com a melhor abordagem para melhorar as suas condições no longo prazo, principalmente. E a gente foca em alguns pontos que eu vou destacar aqui, que são diversificação. Então, você vai ter renda fixa na carteira, renda variável, dependendo do seu perfil. Até criptoativos, Bitcoin, por exemplo. Investimentos que têm fundamentos na economia real. Então, se a gente for olhar aí, renda fixa de empresas duvidosas, ou até empresas que estão operando com prejuízo há muito tempo, aí você vai comprar ações dessa empresa, também não entram aqui. Ou as famosas memecoins. Também pontos que a gente não vai conversar. Ter uma reserva de emergência sempre é necessário, porque a gente sabe que algum problema pode acontecer. A gente também aqui evita ficar fazendo trade, ficar alterando a carteira o tempo inteiro, porque além de você querer acertar o olho da mosca, isso é muito difícil, até para quem é da área, e quem trabalha só com isso, toda vez que você faz um resgate ou faz uma venda de algum ativo, você tem imposto, taxa, e quem fica rodando muita carteira, no longo prazo, sempre fica com menos dinheiro. Então, são pontos básicos que a gente defende, além da política de aportes regulares e o foco no longo prazo, porque a sua maior chance de construir patrimônio, igual 99,9% dos bilionários que têm um patrimônio hoje bem consolidado, eles construíram isso ao longo de décadas. Não é um, são dois, não são cinco anos, são décadas. Então, a gente foca bastante nisso. Feito esse disclaimer, colocados os pingos nos is aí, agora vamos sim falar sobre as eleições americanas. Beleza? Então vamos lá. Primeiro, acho que todo mundo já percebeu que, em período eleitoral, é muito comum, seja aqui no Brasil, seja nos Estados Unidos, todos os portais de investimento e até aqueles influenciadores mais destacados, eles só vão falar disso. Você já deve ter percebido. Mas por que isso acontece? O primeiro motivo é porque dá audiência. Se você está aqui no meu vídeo também, porque você está interessado em saber sobre o tema. Mas o pessoal só vai falar sobre isso e tem aquele velho medo do FOMO, o Fear of Missing Out, o medo de ficar de fora, que infelizmente é onde a gente está, nesse momento, na era do FOMO. Então a maioria dos canais, os veículos de informação, eles vão falar sobre isso, eleições americanas. Esse é um momento muito bom também para agentes do mercado vender o seu peixe. Então, para os agentes do mercado venderem o seu peixe, falar sobre esse assunto é muito importante, porque todos vão querer provar que eles possuem a melhor análise e as melhores teorias. É uma briga para saber quem tem a melhor bola de cristal, no fim das contas. Mas por que bola de cristal? Por que eu uso esse termo? Porque é bastante comum serem criados vários e vários cenários que ao longo do tempo, pelo menos com o governo que está eleito, ele não vai se concretizar. Ah, lembrando, são quatro anos que esse governo vai ficar, se não for reeleito, óbvio, mas a maioria das promessas ou das expectativas que são feitas nesse momento, elas não se concretizam nesse período. Por isso, a galera está vendendo aí a bola de cristal melhor para fazer essas previsões. Em 2022, aqui no Brasil, a reação do mercado foi a bolsa caindo, o dólar subindo. 2022, ano de eleição presidencial. Em 2023, 2024, se a gente for pegar a janela dos dois anos aí, a gente está encerrando o 2024 agora, o dólar, ele caiu, depois subiu. A bolsa, ela caiu e depois subiu. Teve esse movimento também. Aí depois caiu de novo, enfim. Mas o que aconteceu no fim das contas? O mesmo que sempre acontece. Isso não mudou. Você pega 2016, 17, 18, e 23, 24, aconteceu a mesma coisa. Só que em 2022 foi feita uma previsão de que agora, enfim, não se concretizou, né? Para resumir. Então, olhando para os números americanos, é possível a gente verificar que o dólar, ele está ganhando valor em cima dos princípios que já foram estabelecidos há muito tempo, mas em todas as moedas do mundo, né? Em todas as grandes moedas, moedas de várias economias, o dólar, ele está ganhando valor ao longo desse tempo. O Bitcoin, ele disparou, bateu a sua alta histórica em dólar e deve subir mais um pouquinho agora também. Os índices futuros de Dow também estão em alta. E, por outro lado, as ações das empresas de energia renovável, elas estão caindo. É um cenário que está desenhado. Mas hoje é só dia do resultado das eleições. E isso é o que eu quero lembrar para você. O governo, ele ainda não mudou. Só foi dado o resultado. O governo ainda não mudou. Nenhuma medida foi tomada. O cenário mundial é totalmente diferente do que era em 2016, que foi quando o Trump ganhou pela primeira vez. Enfim, o meu ponto é que a gente está em uma janela temporal onde a especulação vai ser predominante. Tudo que você for ouvir nesse exato momento é especulação. E sim, você aí que está me ouvindo agora, você vai ter que segurar a sua emoção e não cair no fome. Putz, é agora que eu tenho que aproveitar... Calma, pé no freio. Até porque a gente está falando de investimentos, como eu comentei lá no início, para os próximos 10, 15, 20, 30 anos. São décadas para você construir um patrimônio. Ah, mas eu tenho pouco tempo, Fabrício. Você tem que tomar uma decisão agora? Não, você tinha que ter tomado 10, 20 anos atrás. Agora, a melhor decisão sem envolver emoção. Então, segura um pouquinho a emoção e vamos falar racionalmente o que muda e o que não muda com essas eleições agora. O que não muda? Vou começar por isso. Destaquei alguns pontos aqui que são bem importantes que eu vou ler para você. Algo que eu costumo falar bastante é que investir na bolsa americana não é necessariamente a mesma coisa que você investir nos Estados Unidos. E por que isso? Além das bolsas americanas terem muitas empresas que não são americanas, PagSeguro, por exemplo, até o Banco Inter, também está listado lá, ou as chinesas, Alibaba e Baidu, ou até o banco, o Banco Deutsche. O Deutsche Bank também está listado lá. Mas tem muitas das maiores empresas americanas que possuem resultados maiores fora dos Estados Unidos do que lá. Então, é diferente você comprar uma empresa norte-americana do que você investir nos Estados Unidos. Tem uma diferença gigantesca entre esses dois mundos. Você pega exemplos, por exemplo, a Intel e a Apple. A gente também pode falar de outras empresas, como a Coca-Cola, o McDonald's. Essas empresas têm mais resultado fora dos Estados Unidos do que nos Estados Unidos. Então, percebe? É diferente comprar empresas norte-americanas de investir nos Estados Unidos. Você pode comprar uma Apple e você não está necessariamente investindo só nos Estados Unidos. É na Apple. São coisas diferentes. E claro que a melhora da economia norte-americana pode ajudar essas empresas a gerarem resultados melhores. Mas a melhora do resto do mundo também pode, porque elas têm resultados lá fora também. E muitas dessas empresas elas conseguem mais resultado crescendo na Ásia e na África do que nos próprios, lá nos Estados Unidos mesmo. Onde o mercado já é bem ocupado, a gente pode dizer. Portanto, a mudança de presidente dos Estados Unidos pode gerar poucas mudanças nesse tipo de empresa. Mudou, está legal, mas a empresa talvez não seja muito impactada ou nada de impacto, porque os maiores resultados estão em outros mercados. Já no caso de títulos públicos americanos, a gente precisa lembrar que o Fed, que é o Banco Central norte-americano, é uma empresa privada e que segue uma política independente. Caso você não saiba disso, está dado o recado. Ou seja, claro que pode sofrer pressão na Casa Branca, igual aqui tem pressão no Banco Central do governo. Simples. Mas ele pode até gerar uma crise institucional, só que não tem como nenhum presidente sair aplicando medidas rapidamente, porque o Fed é independente e é uma empresa privada. Portanto, isso não vai mudar. Esse cenário que eu desenhei agora para você, resultados de empresas, empresas que têm resultado fora dos Estados Unidos, empresas que estão listadas lá, mas são de outros países, isso pouquíssimo impacto ou nenhum impacto. O que muda de verdade? Primeiro ponto são os conflitos no Mar Negro e no Oriente Médio. A promessa é que o conflito no Mar Negro ele acabe ou pelo menos ele pause por um tempo. E no Oriente Médio a promessa é que tem ali uma estabilização, mas claro, é só promessa. A gente vai ter que ver na prática como que vai acontecer. Só que se essas promessas forem cumpridas, o preço de várias commodities vai poder cair. Isso pode acontecer. Se concretizando, o preço de algumas commodities tende a cair. Outra coisa que pode acontecer também ou que pode mudar o retorno da guerra comercial com a China. A primeira administração do Trump foi marcada por uma política de combate ao mercado chinês. Isso ficou muito claro. Ele queria tirar parte da indústria americana que está lá na China e levar para os Estados Unidos ou para países mais pertos. E até nisso, os possíveis beneficiados poderiam ser México, Canadá e tinha até aquela esperança de uma rebarbinha sobrar aqui no Brasil. Hoje, a esperança é maior na Argentina, que tem um presidente muito mais alinhado com o governo norte-americano. Então, essa possibilidade existe. Mas, de novo, possibilidade. O Trump também não se coloca como um liberal clássico. Ele não tem o menor constrangimento em impor algum tipo de imposto, aumentar a taxa para produto que seja de origem de outros países, alguns países específicos. no caso da China, por exemplo. Isso foi muito forte com os produtos da China, mas a gente não pode esquecer também que o ferro brasileiro e argentino sofreram com essas medidas do Trump, dado que ele passou a acusar os dois países de desvalorizarem as moedas de maneira proposital para ter uma vantagem no comércio internacional. Então, a gente também pode sofrer aí alguma mudança, algum impacto com o Trump assumindo e impondo algum tipo de medida nesse cenário. Tanto que algumas empresas chinesas até já, as que eu citei, também aqui nesse episódio, elas já se posicionaram e cogitam sair da Bolsa americana. Isso pode acontecer por conta dessas medidas que o Trump já tomou lá no primeiro governo e agora, se acontecer, é bem provável que elas saiam da Bolsa norte-americana. Então, esses são alguns pontos que podem mudar. mas, de novo, é especulação. Então, eu estou dando o cenário aqui, mas, pô, é melhor assim, é melhor assado. Enfim, o que pode mudar e o que não vai mudar? Agora, você já tem a informação. Agora, olhando para o cenário mundial, como que se desenha esse novo cenário? Hoje, a gente tem um novo cenário mundial onde os Estados Unidos e o dólar estão sofrendo alguns novos desafios. Isso é fato. O BRICS se fortaleceu nesse período, expandiu e discute novos sistemas de pagamento internacional para eles poderem operar ali sem a influência norte-americana. Então, o BRICS teve esse movimento e pode caminhar muito bem para isso. Japão e China estão se desfazendo de títulos de dívida norte-americana aos poucos. a Europa está em uma crise já que seus países mais fortes ou países mais fortes que a Alemanha estão fazendo demissões em massa, empresas como a BASF já estão se movimentando para deixar o país. A Volkswagen tem buscado salvação no Brasil e na China. Ao que tudo indica, a situação europeia preocupa muito mais do que os Estados Unidos, a situação do velho continente, e os Estados Unidos possuem uma dívida pública imensa e por lá é bastante comum ter déficit público anual. Só que o mais preocupante é que se esse assunto não entrou na pauta de nenhum dos candidatos à presidência, o que vai acontecer? E esse assunto não entrou. Aí fica a psicólica. O que vai acontecer? A gente precisa acompanhar nos próximos capítulos. E por fim, já no Brasil, apesar do governo não gostar do assunto, já é uma cobrança do mercado financeiro, da imprensa e até da oposição. Sendo que a relação dívida-PIB do Brasil ainda é muito menor do que a dos Estados Unidos. Mas aqui a gente tem essa pressão, você sabe. Isso é muito falado em jornais, enfim, e pelo mercado financeiro principalmente. Isso é muito falado sobre a nossa dívida-PIB. Então esse é um novo cenário mundial que se desenha considerando essa eleição do Trump. E a conclusão disso tudo que eu estou passando para você é a seguinte. A grande verdade é que a gente não tem como saber e a gente nem quer adivinhar se os próximos quatro anos dos Estados Unidos vão ser bons ou ruins. Assim como a gente não tem como prever exatamente os reflexos aqui no Brasil. Não dá. Você vai ver muita gente, mas muita gente falando uma pancada de coisa. Mas se você voltar quatro anos atrás, Trump versus Biden, que tinham várias expectativas do que ia acontecer, conta quantas foram cumpridas. Eu não tive oportunidade de gravar nenhum episódio sobre isso porque eu mandei essa disciplina ainda não existia. Mas hoje Trump, Kamala, estou aqui. Trump venceu e eu estou aqui gravando para você entender que mesmo que eu fizesse alguma previsão aqui, é bem provável que daqui a quatro anos você voltasse e apontasse na minha cara e falasse você errou. Errou e errou feio. Pois é, por isso, só estou apresentando um cenário bem hipotético do que pode acontecer, mas olhando para o que já foi feito no passado. Então, o que você deve fazer para manter o seu plano funcionando? É minimizar o ruído. O principal, você minimizar um pouquinho esse ruído que vem externo, vou procurar aqui informações. Calma, segue o seu plano, já está funcionando, ele é independente de política, não é isso que vai fazer você acelerar ou desacelerar o teu plano, chegar lá mais cedo, segue o teu plano. Se ele está bem concreto, bem desenhado, calma que você vai chegar lá, não é uma eleição nos Estados Unidos que vai te atrapalhar. Se você segue o nosso método também, você precisa fazer o seguinte, primeiro, continuar trabalhando, poupando e investindo. Fato, fazer a sua parte, independente do que aconteceu, seja eleição lá ou eleição que a gente vai ter aqui em 26 também. Continua trabalhando, poupando e investindo. Segundo ponto, o aporte e tempo é mais importante do que as taxas malucas que você vai conseguir no curto prazo. Pô, mas eu consegui 50% em um ano. Tá, se você tinha mil reais, você vai ter mil quinhentos agora. Agora, se você tem um milhão de reais, porque você fez a lição de casa, investiu, investiu, investiu e construiu um patrimônio milionário, e você conseguiu um por cento em um mês, ou em dois meses que seja, isso representa dez mil reais. pois aí começa a mudar um pouquinho o seu jogo. Terceiro ponto, a diversificação vai poder te proteger melhor tanto dos seus erros quanto das mudanças que tiverem no mercado. Então, diversifique, que faz parte do nosso plano aqui, o que a gente defende. E para quem investe para a long prazo, ontem foi um presidente aqui e nos Estados Unidos, hoje é outro, amanhã vai mudar de novo, e de novo daqui 20 anos, e a gente não sabe quem vai concorrer. Você já parou para pensar que hoje, falando em 2024, você não sabe quem vai concorrer à presidência lá em 2046, que aqui nos Estados Unidos, aqui no Brasil, a gente está falando da eleição presidenciável em 2026, em 2026, depois 2046 de novo. Quem vai concorrer? Não sabe, não sabe nem se essa pessoa está na política já. Possível que esteja, mas a gente não tem certeza. Então, independente de quem vai estar lá, o seu plano tem que continuar. Deu para entender? Independente do que aconteceu, é bom se informar? Com certeza. Saiba o que está acontecendo no mundo, fundamental, é interessante, mas antes disso, faz a sua lição de casa. Esses pontinhos aí, trabalha, poupa, investe, faz o seu aporte, diversifica, e procura só se informar para você não ser um completo alienado. Beleza? E a coisa mais importante que você precisa ter em mente é que você vai ter que fazer os ajustes na sua carteira com dinheiro novo. Você pegar ali que você já tem investido e falar, pô, agora o Trump foi eleito, então vou ter que resgatar que dá renda fixa e vou aportar só em Bolsa Norte-Americana. O que eu já falei, você vai pagar taxa, imposto, vai diminuir o seu patrimônio aqui para poder depois buscar talvez um retorno legal ali, que não é certeza, como eu falei durante todo esse episódio. Então, se você quer mudar a sua estratégia, mudar a sua carteira, a composição que você tem, faz isso com os novos aportes. Se o mercado retrair, você vai aportar mais em renda fixa. Se o mercado expandir, você vai aportar mais na renda variável, sempre tentando manter o balanceamento de carteira, que aí você consegue ter um equilíbrio, mas isso com o dinheiro novo, não pega de onde ele já está ali alocado, onde você já fez um estudo para poder colocar o dinheiro ali. Não faz isso, deixa lá, porque se você fez um estudo, acompanha o Money Play, tem um método bem desenhado para isso, quer dizer que ali está bem alocado. Então, com o dinheiro novo, tem uma nova visão agora, nova visão, novo dinheiro, aí você faz os aportes. E sempre atualizando a sua reserva de emergência para que, com o tempo, ela não passe a ser insuficiente. Agora, se você ainda não tem essa estratégia definida, não segue algo bem orientado, especializado, profissional, a gente tem uma Money Play Pro que eu já falei em outros episódios, e eu vou repetir aqui, o link está na descrição, acessa lá para você se inscrever, para você receber conteúdos exclusivos e também, se você quiser um conteúdo mais profissional, mais detalhado, para ter acesso a esses conteúdos, tem a assinatura do Money Play Pro que você pode pagar, se não me engano, está R$39,90, tem alguns pacotes aí que vão baratear, mas você pode também fazer a assinatura para você ter acesso a essas estratégias mais personalizadas, mais provadas ao longo do tempo e aí conseguir também, nesses movimentos de mercado, saber o que fazer. Por que no fim das contas? Ah, mas foi eleito lá. Tudo bem, o que você quer saber é o que impacta no seu bolso e como se posicionar em relação a isso, não é verdade? Então, link está na descrição, só se inscrever ali e fazer parte do Money Play Pro. Tá legal? Espero ter contribuído com esse conteúdo mais uma vez para você que acompanha aqui o Money Play, não esquece, se inscrever, ativar as notificações e compartilhar esse episódio para aquele teu amigo que é o doidinho das eleições. Tem eleição aqui, tem eleição lá, não, mas agora vai ser assim, e está toda hora querendo tocar fogo no parquinho. Não deixa esse cara fazer isso, manda esse episódio para ele e fala, cara, pé no chão, calma, trabalhar a bola aqui sem dar bicão, beleza? Sem susto. Para aí você, tranquilamente, no seu passinho, construir seu patrimônio, tá legal? e também fala para ele se inscrever no Money Play Pro porque aí vai ter acesso a conteúdos mais robustos, mais refinados para ele estar melhor informado, beleza? Então, te espero no próximo Money Play, não esquece de seguir a gente lá no Instagram, arroba Money Play Anderline Podcast e o meu pessoal, arroba o Fabricio Duarte. Até mais, tchau.